Música Ano 2070 leva a série de administração urbana da Ubisoft para um futuro não tão distante, onde após um cataclismo ambiental, você precisa reconstruir a sociedade, desenvolvendo tecnologias sustentáveis ou consumir os recursos naturais e lidar com as consequências. Ainda que seu desenrolar seja em tempo real, ano 2070 é um jogo de estratégia nos moldes de Civilization, em que evoluir suas cidades e resolver conflitos internos é mais importante do que guerrear com os vizinhos. Música Em 2070, a humanidade se recupera de uma catástrofe ecológica, e os recursos naturais convencionais são escassos. Música Para manter o ritmo do progresso, as nações passam a explorar o fundo do mar. É nesse futuro plausível que você deve erguer seu pequeno império, disputando recursos com países vizinhos e pesando sempre o impacto econômico e ambiental de suas escolhas. Desde a tela inicial, com a terra vista do espaço por um satélite, até suas cidades submarinas, a ambientação de ano 2070 é reforçada pelo visual futurista de suas máquinas e edificações, muito bem trabalhadas, com construções ao estilo arte-deco, cercados por fábricas e destilarias. A trilha sonora complementa a atmosfera de ficção científica do jogo de estratégia, e ajuda a envolver você por horas e horas no gerenciamento e expansão de suas colônias virtuais. Música Em ano 2070, há duas facções opostas, que são controladas pelo jogador. De um lado estão os Ecos, que consomem produtos saudáveis, usam energia verde e promovem um crescimento lento, mas sustentável de sua sociedade. Do lado oposto estão os Tycoon, um grupo mais preocupado com a produção industrial do que com a preservação do planeta, que consome champanhe e junk food e abusa dos recursos naturais mais tradicionais, em troca de um crescimento econômico acelerado. Além dos grupos opositores, há uma terceira facção, a TEC, formada por cientistas que dão suporte ao seu trabalho, com pesquisa de novas tecnologias, como, por exemplo, a capacidade de criar colônias submarinas. Música O diferencial de ano 2070 está no fato de que você não precisa escolher uma facção em detrimento de outra. Nem lutar pela supremacia ecológica ou industrial. Aqui, seu objetivo é encontrar um meio termo, pesando suas decisões e usando os recursos de cada grupo social com parcimônia. Só assim você consegue liberar todas as opções tecnológicas, tão importantes, para evoluir o Império. Cada facção de ano 2070 tem suas próprias vantagens e unidades exclusivas, e lidar com as consequências ambientais que surgem durante o jogo é parte importante da diversão. Escolher com cuidado cada nova tecnologia ou a hora certa de instalar uma destilaria são exemplos de situações que exigem atenção do jogador. Como em outros jogos da série Anno, o combate com nações estrangeiras é bastante simplificado, e não é nem de longe o foco do jogo. Música O importante aqui é desenvolver a sua sociedade, equilibrar as forças entre facções e evoluir constantemente. De fato, a bem feita campanha principal é divertida de jogar, e ensina a controlar os vários elementos de ano 2070. Mas o jogo é melhor aproveitado no modo Continuous Play, em que você não tem as pausas da história, e só precisa se preocupar em evoluir e desenvolver seu pequeno Império Futurista. Música Para quem prefere perseguir um objetivo específico, uma boa opção em ano 2070 são os New World Events, mini-campanhas que são disponibilizadas online, através do Uplay, a rede da Ubisoft. Os New World Events são mini-campanhas, cenários fechados, compostos por uma série de missões que podem ser cumpridas com algumas horas de jogo. Assim como outros títulos da distribuidora francesa, é preciso uma conta Uplay para jogar ano 2070. Mas aqui você não é expulso do jogo quando está desconectado da internet. Mesmo veteranos de jogos de estratégia, como Civilization, Age of Empires e StarCraft II, devem passar pela campanha de ano 2070, para aprender seus conceitos e como usar suas unidades e tecnologias. A curva de aprendizado de 2070 é bastante exigente, o que pode acabar afastando muitos jogadores. E mesmo depois de dominar suas técnicas de gerenciamento, na prática ano 2070 ainda pode deixar o jogador confuso. Você precisa construir uma estrutura que não aparece no menu de construções, por exemplo. O jogo não informa que ela é uma substrutura de outro edifício. Pedidos constantes para resgatar pessoas, ou garantir que uma fonte de recursos naturais não caia nas mãos de inimigos, diplomacia e até mesmo localizar uma unidade específica em sua ilha, cada vez mais abarrotada de edifícios, fábricas e unidades, não são poucos os desafios que poderiam ser resolvidos mais rapidamente por uma interface mais intuitiva. São detalhes que não estragam o envolvimento e a diversão de gerenciar as cidades do game, principalmente para quem já aprecia o gênero. Mas, ao mesmo tempo, a interface complicada de ano 2070 é um desafio extra para os recém-chegados, marinheiros de primeira viagem em busca de um bom jogo de estratégia em tempo real. A Ubisoft acertou em cheio ao levar ano para o futuro. O belo visual do jogo é apenas um dos detalhes que vai prender a atenção do jogador por horas a fio. As árvores tecnológicas e disputas sociais são ótimos desafios para os fãs de estratégia e gerenciamento. Mais ainda, ano 2070 traz uma importante mensagem sobre preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, sem nunca ficar chato para passar seu recado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto